Fala galera, beleza? MK na área. Pessoal, nossa mano, passou perto, hein? Tô aqui com um atego aí do inscrito Henrique, mano. Ele mandou essa skin aí pra gente, pra tá podendo fazer aí um vídeo, né? Quem quiser tá mandando também as skins aí, é só entrar no grupo, me procura lá e manda pra minha skin que eu faço aqui, rapaziada. Eu trago as skins aí pra vocês, nos caminhões aí, nas gameplays, né? Então vamos que vamos. Então rapaziada, eu peguei aqui pra Lauro Miller essa carga de bebidas, mano. Então vamos lá, eu tô aqui em Porto Alegre. Então vamos partir aí, eu modifiquei o ronco dele também. Escuta só. Isso tá pesado, vamos que vamos. A partir de agora é falar pouco aí e andar bastante. É isso aí rapaziada, espero que vocês curtam a viagem aí, vamos que vamos aí. Não bota pressão, senão a gente já abriu aqui. Pô, queria muito poder trazer esse caminhão na live, rapaziada, mas agora no momento ficou difícil, hein? É sempre bom aí poder jogar interagindo com o rapaziada, todo mundo conversando aí, vai ficar top. Caramba, era pra ter danado do outro meio dali, amigo, mas vamos que vamos. Não dá nada não. Vou pegar a direita aqui, né? Vou fazer a esquerda, pô. Vamos, olha. Vou fazer curva com ele mesmo. Viu a sombra do avião passando, mano? Que top. E rapaziada, vamos pegar aquela serrinha chata agora de subida ali, mano? Mas a partir dali vai ser só pressão, é só motivo, hein? Espero que o Atego represente aí, né? Fique engasgando lá na serra. Ainda mais com esse sono brabo aí, cara. Mal começou o dia aí, o cara já tá com sono. Vamos subir na pressão aqui pra acabar o mais rápido possível esse subidinho aqui. Vou poder chegar em lauromilho que também é chão, cara. Eu sei que a serra lá é osso, hein? Não, não vou frear não, cara. Se tiver uma curva aqui dobrando aqui, mano... Vai ser desse jeito. Ela tá começando a sofrer um pouco, é um carro na metade da velocidade. Chega antes que ele durma de vez, né? Os detalhes do Atego também tá top demais, hein? Comendo faixa aí, mas não dá nada, né? Oitava marcha na subidinha. Tá caindo. Vamos botar pra sétima. Sétima já segurou legal. Mandar um salve aí pro Henrique, né, cara? O dono da skin eu nem mandei um salve pra ele. Salve aí, Henrique. Valeu pela skin aí, mano. Muito top. Só não deu pra colocar do vidro, cara. Porque ficou tudo escuro aqui. Olhando de dentro pra fora tá tudo preto, mano. Então não deu pra colocar a skin do vidro aí, né? Mas é nóis. Acelerando até cortar a gira, hein? Olha que curva top, cara. Comendo faixa até as horas aí. Já já acaba essa serrinha aqui, mano. Falta pouco. Ainda tem uma subida braba lá. Se eu não me engano é aquela ali, cara. Mais pra frente dela, né? É, mais pra frente. Eita, duro. Só reduzido aqui, hein? Tô quase fechando o olho já, hein? Mas eu não consegui chegar, mano. Primeiro postinho aí já vai me dar uma dor vida, né? Vou descansar aí. Senão vai dar ruim na viagem, cara. Tomindo o volante aí é um perigo. Vou ficar de olho na conta gerobã pra não cair muito. Eita, duro. Agora fica complicado a viagem. Tá bom que de sétima ele segura bem, né? Ah, ele tá forçando a subida ainda. Espero que dê pra chegar até o próximo posto aí sem morrer, né? Sem ter acidente nem nada. Agora sim. Vamos botar a marcha aí que... Agora vai ser top a viagem. Tá uma travada agora, mas... Nada demais. Eu acionei aqui, rapaziada, ó. É uma dica aí pra quem tiver aí com sono na pista, cara. Só nesse aqui, esse GPS de cima aqui, ó. Porque aí você vai guiando quando ele fechar o olho aí, né? É só ir guiando aí pelo meio da pista, assim, ó. Aí vai de boa. Vamos ver se eu consigo saber onde você tá. Tá chegando a cidade aqui. Eu acho, né? Ah, não, mano. Vai carregar ali. Acho que não sei se é pedágio. Pedágio não. Balança. Sempre confundo isso, cara. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui, que... Ah, na verdade é um posto fiscal, né, rapaziada? Nem balanços, nem nada. É um posto fiscal aqui. É bom que vai carregar o jogo. Não vai precisar dormir. Ele já vai voltar já descansando. Olha o Ernesto lá. Tá dando uma varrida ali, o Ernesto. Tá dando uma varrida ali, o Ernesto. Não deu pra ver o outro carinha, não, mas tamo junto. Olha o Peterbilt. É da hora isso aí. Só que é uma roda presa do caramba, mano. Caminhão pra pegar velocidade só Jesus, velho. Tá mostrando o caminhão aí do Henrique. Mais uma vez aí. Até as rodas são dele também, rapaziada. Ficou muito top aí essa skin. Um conjunteiro é legal, mano. Ficou zico o caminhão, hein. Atego no Bitruc aí. Rapato eixo. É isso aí, mano. Vamos que é o que liga. Dá setinha pra entrar, né? É só aparecer já as plaquinhas aí. De Lauro Miller. Lembrando aí, galera. Quem quiser ver as gameplays e lives aí com a skin de vocês, mano. É só entrar no grupo que eu vou deixar na descrição aí. Me procura lá. Traga com o maior prazer a skin de vocês aí. Tamo junto. É só pressão, mano. Vamos que vamos. Faixa contínua aqui, ó. Na verdade, a tracejada, né? Então a gente pode ultrapassar, né? É contínua que não pode. Vamos voltar pra lá. Deixar esse carinha aqui pra trás. Se esse carinha da frente não acelerar, vamos passar por ele também, hein. Agora sim vai vir aí a balança. Vamos ver quantos que tá pesando. Aqui vale até o print pra ficar top. Aquela olhada rapidinho. Pra não dar ruim na entrada da pista aí, velho. Não queremos acidente, né? Vou dar um pouco de câmera, mano. Tentar jogar um pouco nessa câmera aqui, ó. Não vai dar muito certo, não. A gente perde um pouco a noção do espaço. Ele fica muito longe, né? Se tivesse uma câmera de cima da cabine aqui, ia ficar mais top. Aí dá pra ver ali... Bem mais ampla a pista, né? Tem uma noção muito maior do que tá fazendo. Aqui é desse jeito, rapaziada. Então aqui é estilo verdureiro aí. Vamos que eu vou. Se eu não tá arqueado ainda, né? Mas... Em breve aí, né? Eita cabeçote. Segura. Olha que a gente tem que pegar direita aqui. Aí sim, passando por lajes. Já vamos direto ali pra Bom Jardim da Serra. E logo após... Vamos descer a serra lá até o Aldo Miller. Vou até desligar aqui o freio motor. Porque agora vai ser pressão, hein, rapaziada? Vamos pegar uma decidida ali na frente. Vamos tentar não tombar lá. Vamos fazer tudo de acordo aí com... A pressão do Atego, né? 114, 112... Vamos que mal, meu filho. Vamos lá, ligar o freio motor. Pedbraker aí na frente. Olha como vem carro lá, cara. Fazer essa viagem mais rápido possível. Beleza. Já chegamos aqui já. Bom Jardim da Serra. Mais uma curvinha ali. Já era, hein? Show. Já chegamos aqui em Bom Jardim da Serra, rapaziada. Logo à frente vai ter Lauro Miller. E a Serra do Rio do Rastro. Nossa suspensão. É muito top, velho. Tá louco. Plaquinha da NTT e tudo mais. É o Atego botando pressão. Vamos que vamos. E de boa aqui, né? Pra não tomar multa ali. Se passar de 40 aqui já era. Vamos ganhar um carinho. Olha que da hora. Pô, várias casinhas aqui. Não tinha reparado essa parada não. A gente tá jogando aí. Nem olha o que tem em volta. Só olha pra pista, velho. Se tu começar a reparar o cenário tudo direitinho. Pô, o jogo é mais top do que a gente... Que a gente acha, cara. Que a gente acha, cara. Amém. Ah, subidinha aqui é hard, hein? Cenário é top demais. Agora sim começa a brincadeira, hein, galera? Se liga na plaquinha. Você chegou a Serra do Rio do Rastro. Meu Deus, vamos que vamos. Vai ser louco agora, hein? Apesar de que o caminhão é pequeno, mas parece que eu desço melhor de bitrem aqui do que esses caminhões pequenos. Tentar descer inteiro aqui, ó. Não tiver nenhum carro atrapalhando também, né? E toda vez que eu chego aqui, cara, começa a anoitecer, mano. Impressionante. Segura que a reduzida é monstra. Tirando o fino do murinho, filho. Desse jeito. A tela mostra. Vamos que vamos. Olha que top, galera. Vamos fazer esse tipo de câmera aqui, mano. Que eu acho da hora também. E ajuda também, né? Poder descer aqui sem bater em nada, cara. Uma freada brusca agora aqui. Deixa eu olhar pra frente, mano. Bati, né? Eu não olhei pra frente. Eu gostei desse jeito aqui mesmo. Mesmo com um caminhão pequeno, cara, parece que a... Que a serra é estreita demais, mano. Caraca, parece que tá deslizando de lado, mano. Tá tirando o fino da frente ali, cara. Deixa esse cara passar, ó. Vai arrumar problema pra gente. Agora o Loto vai te esperar, né, mano. Na próxima oportunidade ele vai. Vai, meu filho. Se tá apressadão. Não pode subir ninguém, hein. Vai ser igual o Boppa. Não vai subir ninguém, hein. Vai, meu filho. Que cara não foi, mano. A carinha parou no meio da serra, velho. Vai vendo. Eita, essa tira é fina, hein. A gente não chegou a bater, não, mano. Agora sim, galera. Vamos ver o que que é a pressão, hein. Só ligar a farolzada aqui, né. A gente já tá escurando. Agora sim, galera. A gente já tá escurando. Parece que a luz dele já é em LED, mano. Olha o super branco, né. Que é bem claro mesmo. O farol não é amarelado, não, mano. Vai ficar da hora o farol dos caminhões aqui, ó. Eita, filha. Eita, filha. Agora é só doideira, hein. Reta final aqui da viagem, rapaziada. Agora é pressão total, hein. Ó. Levantou até as rodas da esquerda aqui, cara. Chegamos a Laura Miller. É isso aí, galera. Chegamos ao final da viagem aqui. Quero agradecer aí ao Henrique pela skin. Ficou muito top, mano. Então... Tá aí a viagem concluída, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. E já já a gente começa a fazer a live de novo. Deixa só a gente resolver esse problema de internet aqui. A gente vai poder trocar ideia de novo aí. Nas lives, beleza? Falou, galera. Tamo junto aí. Valeu quem acompanhou. Vamos desengatar aqui, ó. Nossa, mano. Faltou só um pouquinho ali pra completar, velho. Estamos já beirando o nível 27 aí. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de geral aí. Pessoal que tá chegando agora no canal. Sejam bem-vindos. Falou, galera. Fui.